Olá amigos e amigas, muitas pessoas têm nos procurado perguntando sobre acidentes que acontecem durante o tratamento de canal e o mais recorrente, o que as pessoas mais perguntam é sobre fratura de lima falando assim, ah, eu fui fazer um canal e aí o dentista falou que a lima fraturou lá dentro, ela quebrou dentro do canal eu vou perder o meu dente? O que vai acontecer? Tem jeito? Então vamos aproveitar a oportunidade e falar dos acidentes mais comuns que podem acontecer durante o tratamento de canal Vamos lá? Então gente, queria agradecer mais uma vez de estar aqui com vocês, tá bom? E vamos logo para o nosso assunto do vídeo de hoje Fratura de lima, como acontece, outros acidentes, como eles acontecem, né? E o que pode acontecer com o seu dente se eles vierem a acontecer Então vamos lá? Vamos falar dos acidentes que podem acontecer durante o tratamento de canal Primeiro eu vou mostrar para vocês como é o preparo do tratamento de canal que instrumentos que a gente usa, como é que acontece para vocês poderem entender melhor quando eu falar dos acidentes Bom pessoal, então hoje a gente trouxe para vocês os instrumentos que a gente usa para fazer o canal e aqui uma réplica do dente, né? De um dente molar superior em acrílico que é para vocês terem uma ideia de como é o preparo dos canais, como funciona e ter uma ideia de como pode ser que aconteça os acidentes e as complicações Então essa é a parte aqui que muitos de vocês vêm fazer o tratamento de canal e ver a gente pegando esse tanto de agulhinha, né? E não tem ideia do que está acontecendo dentro do dente Então agora vamos desmistificar um pouco isso Então aqui está o dente, esse é o molar, então vocês podem ver que ele tem três raízes duas na frente aqui e uma aqui atrás E aqui dentro, vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver melhor Tem uma parte laranja, que essa aqui é como se fosse a polpa do dente lá dentro do canal Então aqui é como se não tivesse sido mexido ainda nesse canal, tá? Já aqui do outro lado, cadê? Vamos achar aqui Aqui que está parecendo como se estivesse transparente, meio esbranquiçado, né? Vocês podem perceber que ele já está mais alargado, o diâmetro dele Então aqui é um canal que já foi instrumentado, que ele já foi alargado Então quando a gente fala dos acidentes, que eles podem acontecer Então aqui a lima, vou simular aqui o tratamento Então a gente entra no dente aqui com a lima, ó E vocês podem ver que lá dentro a lima, ela está trabalhando lá dentro dos canais, ó Indo até o final Esse instrumento, ele tem uma flexibilidade adequada Então quanto melhor o instrumento, melhor essa flexibilidade aqui que ele tem E a resistência dele Então é que ele está trabalhando solto Vamos pegar aqui um instrumento de um calibre maior Aqui Ele Ele vai trabalhar com mais pressão, ó Ele está mais firme aqui Se continuar torcendo aqui Sem fazer o movimento que é preconizado, né? Que a gente indica para fazer esse tratamento Ele pode travar aqui dentro E na hora de soltar, de remover Pode ficar um pedaço do instrumento lá dentro do dente Lá dentro do canal Então essa que é a fratura da lima, tá? Então o lugar que vai ficar esse pedaço da lima Vai variar de acordo com onde o instrumento estava trabalhando Pode ser mais aqui no final, pode ser mais aqui no meio Tá bom? E outra possibilidade de acidente É a questão da perfuração Que vamos ver aqui Nesse caso aqui que a gente pode ver nessa raiz Ela tem uma curvatura Conseguem ver? Então se um instrumento que está trabalhando aqui Ele é muito rígido Ele não é adequado para esse tamanho aqui A tendência é que ele vai entrar E ele vai permanecer na trajetória da lima reta Se ela não tiver a flexibilidade necessária Ela não vai fazer essa curva Ela não vai curvar para alcançar o final E aí pode ser que perfure a raiz para cá Ou, por exemplo, para cá Certo? Então essa é a perfuração Tá bom? E esses são os instrumentos que a gente usa aí Para fazer o canal de vocês Tá bom? Então pessoal, vamos lá falar dos acidentes? Primeiro eu queria deixar claro Que só não acontece acidente Com quem não faz canal Acidente no tratamento de canal Só não vai acontecer com quem não faz Ou com dentista que não faz esse tipo de tratamento Ou com a pessoa que não precisa desse tratamento na sua boca Por mais que se usem as técnicas Por mais que se usem instrumentos adequados Tem vezes que, dependendo da anatomia do dente Dependendo da situação É possível que acontecesse esses acidentes Muito tem se estudado e se trabalhado Desenvolvido materiais e técnicas Para que esses acidentes sejam minimizados Então que eles ocorram com menos frequência A incidência A probabilidade de acontecer esses acidentes Elas têm diminuído porque Os instrumentos estão cada vez mais seguros Que a gente usa Então o material de que eles são feitos A forma que eles são feitos Então tem dado mais segurança Para o dentista e para o tratamento como um todo Influencia também na ocorrência desses acidentes A técnica que é usada O conhecimento desses instrumentos e da técnica Quanto mais conhecimento, menor a chance disso acontecer Conhecimento da anatomia do dente A forma, né? E isso, a tomografia computadorizada Tipo o Conibin, que é a que é usada na odontologia Ela auxilia demais no nosso tratamento Então, cada vez mais, o dentista, o endodontista Ele vai pedir para vocês Que antes de iniciar o tratamento de canal Que façam a tomografia computadorizada Porque diferente do raio-x, da radiografia convencional Que a gente só vê em duas dimensões, né? Então a gente só vê a altura e a largura Na tomografia computadorizada A gente vê profundidade também Então a gente vê as três dimensões E para a gente entender, conhecer a anatomia daquele dente Porque cada dente, a anatomia, a forma dele é única A distribuição dos canais no dente, ela é única É claro que existe um padrão Que ele se repete na maioria dos dentes Mas existem particularidades que vão variar Então a tomografia ajuda muito para evitar esses acidentes, tá? Outra coisa é conhecer tanto o equipamento, né? Porque aqui eu mostrei para vocês os instrumentos manuais Que são os instrumentos convencionais que a gente usa Para fazer o preparo dos canais Mas existem os instrumentos rotatórios Que são os mecanizados Que a gente precisa de um motor para acioná-los Então o conhecimento desses motores, né? Desses equipamentos A tecnologia deles Permite a gente evitar alguns tipos de acidentes Beleza? Então dito isso Vamos começar com os acidentes que acontecem Que são as perfurações As perfurações elas podem acontecer Tanto nos instrumentos do preparo do canal Que são as limas Quanto com as brocas Que são aqueles instrumentos do motorzinho lá, né? Que faz barulho Que muita gente não gosta Que serve para acessar o interior dos canais, né? Perfurar a coroa do dente Simplificando As perfurações são Vamos dizer assim Buracos, né? Que são feitos ou na coroa do dente Ou lá dentro dos canais Na raiz do dente De uma forma acidental Se for com a lima Geralmente cria um trajeto Que não é o original do canal Então a gente faz como se fosse um canal artificial Onde não era para ter E na coroa do dente É um buraco mesmo Que é feito Num lugar que não poderia existir E quais são as complicações Que podem surgir Por conta desse acidente? Muitas vezes Dependendo da localização Dessa perfuração Eu diria até que A maioria das vezes A gente consegue tratar essa perfuração Mas claro Dependendo do tamanho dela Da localização Hoje existem materiais Que eles são Compatíveis com o nosso organismo Que o nosso organismo Não reconhece como um corpo estranho E a gente consegue colocar esse material Nessa perfuração E o dente consegue ser mantido Então não é por isso Que se isso acontecer Não quer dizer que você vai perder o seu dente Precisa primeiro avaliar De repente fazer uma tomografia Ver direitinho onde é que está A localização desse acidente Para ver se é possível Fazer o reparo E manter o dente Aconteceu? Calma Que ainda pode dar certo Tá bom? Agora vamos para o tema Que foi o que mais As pessoas perguntaram Para a gente Sobre a fratura de lima Se a lima quebrar Dentro do canal Assim como nas perfurações A gente precisa primeiro avaliar O que aconteceu Onde aconteceu Qual foi a dimensão Desse acidente Na maioria das vezes As limas quando fraturam Elas fraturam lá no final da raiz Na pontinha da raiz Tá bom? Primeiro Geralmente a gente vai pedir Uma tomografia Para ver direito Onde é que ela está Onde ficou parada E na maioria dos casos A primeira intenção Do endodontista É tentar remover Aquele fragmento Por quê? O que ocasiona Ficar uma lima fraturada Se o canal Não foi totalmente instrumentado E alargado Essa lima Dentro do canal Ela vai impedir Que daquele ponto Em diante Seja acessado Então vamos supor Imagina que aqui Meu dedo é um canal Se a lima fraturou Aqui Ela vai impedir Que eu consiga acessar Esse final aqui Da raiz Então Nessa ponta aqui Que vai estar cheia de bactéria Cheia de coisa Eu não vou conseguir Entrar lá E limpar Então se eu Fechar o canal Obturar Preencher só até aqui Onde a lima está fraturada Vai ficar essa ponta Aqui contaminada E A chance de que Surja uma lesão Aqui no osso Que O problema continue É muito grande Então É por isso que a gente Sempre tenta remover A lima Quando ela fratura Dentro do canal Existem situações Que Ela ficar lá dentro Não vai Gerar complicação Não vai gerar um problema O primeiro que a gente Pode ver É se Por exemplo Foi todo instrumentado O canal E por acaso No final Ali No refinamento Do final Da instrumentação Desse alargamento A lima Acaba fraturando lá Aí Dos males O menor Porque ali A gente já conseguiu Limpar Já conseguiu Até lá No final Essa lima Ela vai estar presa Nesse Nesse canal No diâmetro dele Então O espaço Que fica ali Naquele ponto Ele é mínimo Então Muitas vezes A gente acompanha Os casos Vai fazendo Um acompanhamento Com radiografia E a gente vê Que a saúde É restabelecida Que um processo De infecção Ele não se mantém Tem o reparo Tem o sucesso Que a gente esperaria Nem sempre A gente vai remover Essa lima Ou então Casos Que a lima Que ficou Ela é muito fina Por exemplo Que a gente Não consegue tirar A gente tenta Vai várias sessões E não consegue tirar Aí não tem jeito Não tem o que fazer A gente vai Parar ali Mesmo que seja Aquele caso Que eu falei Que a lima Ela parou aqui E a gente não conseguiu Chegar até o final Mas tentou Usou tomografia Às vezes Usou microscópio Que a gente Pode ter uma visualização Melhor Mas que também Não quer dizer Que a gente Vai conseguir Porque tem Esse recurso É um recurso A mais Vamos supor Que ela fraturou Aqui A gente não conseguiu Tratar o final A gente vai parar Aqui Vai preencher Até onde conseguiu E vai acompanhar O caso Porque se a gente Não conseguiu Chegar no final Conseguiu remover Aquele instrumento É sinal que ele Está muito aderido Ali no interior Daquele canal E aí não tem Um espaço Que a gente consiga Entrar ali Para poder remover E aí O que a gente Costuma fazer Tanto nos casos De perfuração Quanto nos casos De fratura É acompanhar o caso Então por exemplo Fraturou A gente continuou O tratamento Finalizamos O canal do dente A gente vai Acompanhar Dali um mês A gente radiografa De novo Conversa com O paciente Ver se ele Está sentindo Alguma coisa Se está tudo bem Ah não Está tudo bem Beleza A gente marca Para três meses Depois A gente vai tirar Novas radiografias Vai fazer Avaliação Ver se está tudo bem Então A gente vai nesse Procedimento Com um Três Seis Doze meses E dois anos É o protocolo Que a gente costuma usar Para poder fazer O acompanhamento Desses casos Passou esse tempo Não teve nenhuma complicação A pessoa está Está vivendo normal Não está sentindo Mais nada na região Beleza A gente considera Como sucesso Tá Ah quer dizer Que nunca mais vai dar problema Não Pode ser que dê Pode ser que Nesses casos Não é que não tenha Uma presença De bactéria ali Às vezes pode ter Só que A quantidade O número A agressão Que elas representam É muito pouca E o organismo Ali ele consegue Conter aquilo Aquilo fica Num equilíbrio E pode ser Que em algum momento Da vida Seja de estresse De baixa Da imunidade Pode ser Que haja um desequilíbrio Nessa situação E as bactérias Começam A se proliferar E surge Uma infecção Aguda Alguma coisa A pessoa Começa a sentir dor Começa a sentir Às vezes pode Inchar o rosto Alguma coisa assim Mas assim São coisas Que podem acontecer Como pode ser Que não aconteça Também Tá bom Só Tendo esse acompanhamento Para a pessoa Se vier a acontecer Ela esteja resguardada Ela não Precisa chegar Num ponto grave Para que tenha Uma intervenção Tá bom Então assim A intenção Era que Vocês ficassem Tranquilos Porque Se acontecer isso Se o dentista Comunicar isso A vocês Ótimo O que não pode acontecer Assim O que não poderia acontecer É um acidente É que Um acidente Desse surgisse E o dentista Não falasse Para você Não comunicasse Aí É pior Mas Se aconteceu Ele explicou Comunicou A você Tá fazendo O acompanhamento Fica tranquilo Que Se por acaso Der errado Tiver em sucesso E você Sentir alguma coisa Você vai estar Em contato Com o dentista E ele vai Intervir Ah doutor Mas e aí Vai intervir o que Vai fazer o que Nesse dente Aí vão ter Duas opções Padrão A primeira É de tentar Ainda assim Manter a raiz do dente Manter aquele dente Dependendo da situação Dependendo da localização Do acidente A gente pode fazer A cirurgia Que a gente É mais conhecida Como Apsectomia Ou então Hoje em dia A gente chama De microcirurgia Perirradicular É o nome Mais atual E científico Aí Mas eu vou chamar De apsectomia Que é o mais comum É fazer Apsectomia Que é Imagina de novo Aqui como se fosse A raiz do dente Vamos supor Teve uma perfuração Aqui na lateral Aqui no final A lima Fraturou Nessa ponta final Aqui A gente vem Corta Esse final Da raiz Tá Corta Na hora que cortar A gente vai conseguir Ver o final De onde foi feito O tratamento E a gente Trata ali Aquele pedacinho Aquela pontinha Da raiz Pra ficar bem vedado E não ter Infiltração De bactéria ali Tá bom Esse Seria a última Tentativa De manter o dente Tá Nosso último Recurso Seria esse Agora Dependendo Da localização Se ela é mais Pra perto Da coroa Do dente Às vezes Não tem Essa possibilidade Aí infelizmente Vai acabar Perdendo o dente Aí a indicação É de extração Desse dente Mas felizmente Graças a Deus A gente ainda Tem o recurso Do implante Porque Há alguns anos Atrás As pessoas Não tinham Esse recurso Então Aí era muito Pior A situação De se perder Um dente Hoje A gente consegue Minimizar Essa perda Com Os implantes Lá no osso E depois A coroa Em cima Jeito tem Vai depender De como Foi o acidente E Do que A gente vai Conseguir fazer Em seguida Então É isso Gente Agradeço O carinho De vocês A participação A gente Sempre pede Continuem Mandando Sugestões De vídeo Dúvidas Que vocês Têm A gente Sempre tenta Responder O mais rápido Que possível Elas Tá bom A gente Tá sempre À disposição E Acompanhe A gente No canal Para a gente Sempre ter Esse contato E vocês Estarem cada vez Mais informados Tá jóia Grande abraço Tchau